Notícias de última hora Prefeitura de Guma. Por inteligência artificial da Ezezaki FM, o treinamento de resgate foi realizado no Rio Tone. No dia 20, a tropa de choque da polícia da província e o Esquadrão de Aviação realizaram seu primeiro treinamento de resgate aquático na margem esquerda do Rio Tone, na cidade de Yatajima, cidade de Ezezaki. O objetivo do evento foi enviar o helicóptero da Polícia Municipal Pakaji, para fortalecer a cooperação entre as duas unidades, e participaram aproximadamente 20 pessoas de ambas as unidades e da delegacia de polícia de Ezezaki. O evento foi baseado na suposição de que o helicóptero da Polícia Municipal, a Kaji, resgataria pessoas que estavam presas no banco de areia do Rio Tone. Eles confirmaram a sequência de etapas em que os policiais de choque a bordo desceram, prenderam a pessoa que precisava de resgate e a transportaram para um ponto de resgate próximo enquanto estavam enforcados. Legenda Adriana Zanotto